Fala, meu povo, que hoje o vídeo está polêmico. Três cães com a mordida mais forte, gente. Muita gente fica à distância deles, mas uns assim até... Um amorzinho no coração. Em terceiro lugar está ele, gente, um bebezão, o Hot Vialler, que muita gente tem, bota a roupinha, entendeu? Ele normalmente é muito fofo, porque eu acho que muito da agressividade do cão é sempre como ele é criado, né? O que ele é incentivado a fazer. Mas fora isso, gente, ele é um bebezão. É uma delícia, tem o Hot em casa, gente. Só quem tem sabe, eu já tive, não tenho mais não, mas já tive. É uma delícia, tem o Hot. O segundo com a mordida mais forte, gente, que tem que tomar cuidado com a mordida, é o Doberman, que é um cão vintage, gente. A gente hoje em dia não vê mais muito Doberman, né? Mas antigamente se via muito, é um cão vintage. Ele tem sempre a cara muito séria, muito fechada. E uma curiosidade do Doberman, que ninguém fala, que todo mundo acha que é o contrário, é que ele provém do Pinscher. Não é o Pinscher que provém dele, ele que provém do Pinscher. Foram crescendo o Pinscher até virar o Doberman. E com esta potência de mordida, menina. Então, tem que tomar cuidado. Abre o olho com os Doberman. Eles são ótimos também. Já teve Doberman aqui em casa, não tem mais não. Agora esse, gente, que é um cão internacional, mas com a mordida mais potente. Porque esse aí fala, inclusive, que eles brigam com ursos e lobos. Menina, então, o que será da sua canela, não é verdade? O Kangal, que é um pastor turco originário da Ásia Central. Eu, pelo menos, desconheço se esse cachorro tem aqui no Brasil. Eu não conheço nenhum criador que crie ele. Mas, enfim, se tiver, me fala aqui nos comentários. Mas eu acho que essa raça não tem aqui no Brasil, gente. Mas é uma raça, assim, impactante, né? Você imagina o cachorro brigar com o lobo e com o urso e ganhar a menina. É uma mordida, assim. É a mega mordida. Eu espero que vocês tenham gostado da curiosidade, gente. Beijo e até o próximo vídeo.